Música Nós estamos aqui no Teatro de Arena, na Vila Melhado, onde vários moradores dessa região e até artistas da cidade nos pediu para a gente vir dar uma olhada nesse espaço. E realmente a gente veio aqui dando uma olhada no estado que se encontra. Está um pouco sentido de abandono, eles que estão sentindo limpeza, zeladoria, pintura. Isso precisa com gente, a prefeitura, a administração, cuidar desse espaço. Esse espaço tem história e principalmente história de vários eventos aqui e eventos de grande importância para a cidade. Música Não, é uma pena, é um espaço que eu acho que não só para grandes shows, mas pequenos shows da cidade tem que ser trazido para esse espaço aqui. Espaço que cabe o quê? 2 mil pessoas, tem amplo banheiro feminino, masculino, adaptado a uma coisa das unidades especiais, tem um bar, tem cozinha. Então é um espaço que tem que ser muito aproveitado e muito utilizado pelo poder público e muito utilizado pela nossa comunidade de Araraquora como um todo, para vários eventos, para vários shows artísticos, que é um espaço de grande valia e importância. O moradorista me pediu para a gente ver a área de lazeira que tem aqui no bar. Até por... é uma área que eu acho muito bonita e muito importante para o bar. Ele tem um centro de convivência, acho interessante que nos bairros tenha isso mesmo. Como vocês podem ver, está completamente abandonado. Nós temos o banheiro que a gente... o banheiro que estivemos lá no banheiro também. Você vê o estado que se encontra no banheiro, a sujeira dentro do banheiro, o mau cheiro dentro do banheiro, insuportável, você não consegue entrar. A piscina, até o pessoal da virança sanitária trabalha dengue, combate a dengue. Tem água parada lá e a gente sabe que para evitar a epidemia de dengue. E o mais reclamação é a zeladoria desse espaço, a limpeza desse espaço, aí é mato para tudo quanto é lado, onde tem um campo de futebol, tem uma quadra, uma piscina, pre-ground, uma área de convivência. É um espaço com pistas de caminhada. Eu acho que para a comunidade isso aqui é de grande importância. Também a comunidade tem que cuidar também. Mas a prefeitura, infelizmente, a gente veja mais uma área de lazer do município, abandonada, que é onde a população está reivindicando o quê? Que cuide, que zele para esse espaço, porque esse espaço aqui com certeza é para dar qualidade de vida para quem mora e vem praticar esporte nesse espaço.